E aí família, começando mais um vídeo Hoje eu tô indo lá pro aeroporto Vai ter um evento E... Já tem gente ligando Voltando família, hoje vai ter um evento lá Que é o Caruaru Aeroshow E eu vou tá indo Pra... Ver lá como é que tá Todo mundo gritando aqui Sim, voltando aqui, eu vou tá indo lá pra ver como é que tá sendo o evento O evento ia acontecer Em uma data, só que aconteceu imprevisto Um acidente Com... Dos amigos do pessoal lá E conhecido da gente Que acabou sofrendo um acidente aéreo E acabou falecendo E o evento teve que ser cancelado Isso foi bem no dia do evento, né Então cancelaram e... Adiaram pra agora Eu acho que depois de dois meses, eu acho Remarcaram, no caso O evento, e eu tô indo lá A gente ia fazer a transmissão do evento A gente ia fazer toda a cobertura Mas como passou de evento Pra encontro de aeronaves A gente não vai tá fazendo mais Essa cobertura completa Igual eu ia ser, né Então, a gente vai lá Descobrir pra vocês aqui pelo YouTube mesmo E eu tenho que ir no mercado Comprar dois quilos de alimento Que é a entrada de lá E aí Galera, acabei de chegar. Tô aqui só, estacionando o carro, pra gente descer, o pessoal já desceu ali, pra gente ir lá no evento, vamos embora, vai dar certo. E hoje é uma honra pra mim, é uma honra pra o nosso evento estar começando este ano, né, o primeiro encontro, ter você e eu sozinho aqui conosco, pra contar, você foi um sobrevivente, pra mim e pra muitos, realmente você foi o herói, Deus ou o outro. Você, como copiloto, teve um discernimento e uma postura plausível e herói, digno de herói. Aí eu queria que todo mundo aplaudisse, meus companheiros. E, Lúcio, conta um pouco como foi esse dia 3 de setembro de 1989. E é esse espírito que nós não podemos deixar da vida. Porque hoje, a aviação comercial, de uma forma real, ela não permite mais. que uma pessoa que tem apenas um sonho, chegue no aeroporto e tenha contato visualmente com o avião, com a parte de tripulantes, muito menos entre na caminho do aeroporto. que uma pessoa que não tinha um, que o nosso pedido é muito bom. Que um povo, que, qualquer um, que tem um, que tem um povo, que tem um povo, que tem um povo, que tem um povo, que tem um povo que tem um povo e, que tem dois países e afim. Bom, 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 bom. Olha! E aí! Olha aí, olha aí! Obrigado! Venha, um caneco! Olha o que eu ganhei, um copo da rocheira Meu dedo está na frente da câmera Ela vai botar aí Ae, a senhora quer o copo ou o boné Pessoal, quem que vai são, vira aí Ganhei, dois copos Olha, dois copos Não vai dar rocheira, não vai dar energia Tu ganha o que? Acho que é para as crianças, não é criança Pode ter expectativa Não é do que que eu te dou, porque eu sou craco Já ganhei meu copo Tu... Tu me dá na frente Agora não pode, para não cair fora Porque se tu me dá na frente Ela vai ficar assim Vai, vai duas Duas técnicas aí Já está com as argolas na mão Não dá certo Essa... Trê tê 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 Uau... Doaúú... 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 Aeeeeee... Aeee Obrigada Pelo menos o copo tá rindo. Boa sorte pequenas. Os pequenininhos ali. Pelo menos o cana que ela levou pra casa. Brindinho, brindinho. Vamos de copinho. Vamos lá. Vamos lá. Música Você não vai não, estou me levando sozinha. Olha, tu gostasse? Arrasca não. Tu gostasse? De que? Gostei! Claro! Eu já vi! Eu já vi um avionete, tudo assim É, tudo a mesma coisa, né? É bonitinho, é chiquete de mim Será que o de Xander é daquilo? É nada É não, eu vou botar tu pra voar em um Eu que vi É chiquete, não é? Eu que vi